El Shaddai O nome é, para sempre há de ser, Deus eterno de poder, majestade soberana, Senhor. Eu me prosto diante de Ti, pra Te dar o meu louvor, vou viver pra Te servir, Te exaltarei. Deus meu livre, hoje canto agradecida, pela minha vida. Escudo forte, libertador. Deus meu livre, hoje canto agradecida, pela minha vida. E do mundo me livrou, Deus do meu louvor. Deus do meu louvor. É o Shaddai, te louvo por fé Grande eu sou, teu nome é Para sempre a viscer Deus eterno de poder Mas deixar de soberana, Senhor Eu me prosto diante de Ti Para te dar o meu louvor Vou viver pra Te servir Te exaltarei Deus meu e Rei Hoje canto agradecida Pela minha vida Escudo forte Libertador E do mundo me livrou Deus do meu louvor 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 Deus do meu louvor